As Marcantes do Papito, um saco de presente pra você. Bem-vindos a mais uma Super Produção. As Marcantes do Papito. E a partir de agora iremos fazer uma viagem no tempo. Viver e lembrar. Ao som dos grandes sucessos que tornaram o som automotivo uma verdadeira paixão. A partir de agora iremos fazer uma viagem no tempo. A partir de agora iremos fazer uma viagem no tempo. A partir dela iremos fazer uma viagem no tempo.